Quer fazer cirurgia na mama? Para de fumar. Ah, doutor, não quero parar de fumar. Fala meu futuro paciente. Meu futuro paciente que vem do YouTube, meu futuro paciente que vem do Instagram. Eu gosto que eu faço. Tem tudo, né? Tem de tudo um pouco, né? A gente muitas vezes precisa... Tem atividade de um profissional, não tem só o lado técnico, né? De operar, enfim. Tem que gostar de pessoas, gostar de paciente, cuidar e tal. Para além disso, tem que gostar, inclusive, de empreender. Tem um lado empresarial aí nessa brincadeira toda, né? Então, é uma atividade multi, digamos assim, multivariada, né? O profissional precisa de várias facetas aí, de várias... De dominar um monte de coisa, né? Na minha opinião hoje. Eu gosto. É sempre um desafio. Em cada aspecto tem um desafio, né? Carreira, técnico, né? Lidar com pessoas sempre tem desafio. Tem como saber se tem o trombose. Algum exame de que se fizer abidonoplastia, mas tenho bastante medo. Tato, infelizmente, não, querida. Não existe um... Óbvio, se você já teve trombose na vida, indica que você tem uma chance muito grande. Se você já tem casos na família de trombose, indica que você pode ter predisposição genética, mas se nunca teve, nunca teve casos na família, não existe um exame que vai, digamos assim, resolver essa dúvida, infelizmente. Até porque ela tem relação com outras coisas. Tem relação com o tempo da cirurgia. Tem relação com o tempo que você demora para caminhar depois da cirurgia. Pacientes mais, digamos assim, que não se esforçam tanto para caminhar depois da cirurgia, sabe? O paciente quer ficar deitadão, não quer levantar para nada. Esses pacientes têm mais risco de ter trombose porque ficam mais tempo deitados. Então, o paciente tem que também se movimentar. Isso é fundamental para excelente recuperação. Então, tem uma relação com uma série de coisas, querida. Mas, de novo, graças ao bom Deus, são complicações raras. Você tem que fazer tudo o que você realmente precisa para recuperar bem. Tem que estar num peso legal, não pode fumar. Tudo isso aumenta o risco, tá? Então, está num peso legal, não fuma, saúde boa, vai se cuidar no pós-operatório, não vai ficar deitadinha na cama. Gente, assim, o risco é baixíssimo. Não pode acontecer num azar gigantesco? Pode, mas a chance é a mesma de você pegar o carro e aparecer um maluco e trombar e você morrer ali no meio da rua. Entende? Então, estatisticamente, o risco é muito baixo. Menor do que o risco de você pegar e se acidentar de carro. Você entendeu? O que eu quero dizer, medo por medo, tá? Se for só o medo mesmo, não faz sentido porque, senão, você não deveria nem sair de casa. Porque você se expõe a um risco muito maior todo santo dia. Em teoria, você vai estar mais segura dentro do hospital do que fora do hospital. Em teoria, tá? Doutor, tenho vontade de diminuir as mamas. Sou fumante. Tem algum risco? Tem. Tem todos, né? Fumante? Risco. Trombose, infecção, anemia. O que mais? Necrose de pele. O risco é em torno de 10 a 20 vezes mais para quem fuma. Quer fazer cirurgia na mama? Para de fumar. Ah, doutor, não quero parar de fumar. Enxugar gelo. O cigarro, ele atrapalha muito a pele. E aí, você vai fazer a cirurgia. A cirurgia não vai durar nada. Se der, tudo bem. Se ainda... Com o risco ainda de você ter complicações. Igual todas essas que eu falei. Trombose, anemia, infecções graves, necrose de pele. Eliana, esquece, tá? Minha opinião. Você não quer parar de fumar. Agora, se você quer fazer cirurgia, para de fumar e precisa parar pelo menos 6 meses. Mas precisa parar de fumar, querida. E aí, é a tua saúde, né? Você quer ficar bem, mas não quer cuidar da tua saúde. Não faz sentido, tá bom? Então, é uma decisão que você precisa tomar. Tem a sua parte que precisa ser feita, tá? A conta não cai só nas costas do cirurgião, não. É muita injustiça com o cirurgião. É o paciente que está nem aí. Quer entregar, deixa que o cirurgião se resolva e não quero fazer nada. Não quer fazer a minha parte. Não quer emagrecer, não quer perder peso. Não quer parar de fumar. E fica muito difícil. Gostaria de marcar uma avaliação. Maione, querida, super simples, tá? Na descrição do próprio canal do YouTube, para quem está no YouTube, agendamento de consulta. Você clica naquele link e pode ir ali só preencher o formulário e cai direto para falar com a minha consultora, a Júlia. Ou você pode me procurar no Instagram. No Instagram, você digita Daniel Botelho Plástica. Tem lá um verificadinho. Aí, você vai clicar no link da Bia e vai preencher o mesmo formulário. Ao final, você vai falar com a Júlia. Qualquer dificuldade, só me chamar no direct do Instagram. Normalmente, sou eu quem responde por lá. E aí, eu te oriento o caminho. Tá bom, querida? Então, super simples, tá? A gente tem algumas alternativas, desde pré-consulta, consulta presencial, consulta online. Então, normalmente, a gente atende países, pacientes de todos os países. Muito comum a gente operar pacientes de outros estados. Cirurgias em Londrina, cirurgias em São Paulo, para quem normalmente prefere a rede hospitalar de São Paulo. Ou para o paciente que quer ter a experiência conosco em Londrina também, que eu recomendo super. Tcherto? Nós atendemos em Londrina, onde a gente tem uma baita de uma clínica. Provavelmente a clínica mais bonita que você vai ver na sua vida. Bonita mesmo. E São Paulo também, tá? Nós atendemos em São Paulo. Certo? Fui!